Música Soldados combatentes, guarda-vidas, motoristas e aprovados na área da saúde lamentaram a ausência de representantes do Corpo de Bombeiros Militar na audiência da Comissão de Servidores Públicos. Nesta quarta-feira, a comissão se reuniu para debater a convocação dos aprovados nos concursos públicos do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio. Existe um embrólio muito grande, partindo até do próprio comando do Corpo de Bombeiros, eu acho que hoje foi um exemplo, acho que demonstrou não só para a gente, aprovado, mas para todo o Legislativo, o quanto o Corpo de Bombeiros está se omitindo a dar as soluções para isso e que por muitos erros deles mesmo técnicos, não é o caso do nosso concurso de 2015, nosso concurso não tinha cláusula de barreira, nosso concurso tem um déficit gigante nas praias do Rio de Janeiro, o verão está chegando, né, então assim, de forma objetiva eu posso dizer que o concurso de 2015 é muito prejudicado pela QBM-10, que é a do guarda-vida, e que o Corpo de Bombeiros infelizmente não faz os esforços que ele pode fazer para que esse problema seja resolvido. Eu estou muito decepcionado por o Corpo de Bombeiros não ter chamado ninguém do Corpo de Bombeiros, nenhum representante para vir aqui hoje, eu acho que isso é um desrespeito, eu acho que o que aconteceu hoje só deixa bem claro a representatividade que o Corpo de Bombeiros tem com todos os concursos. Mais uma vez, infelizmente, o Corpo de Bombeiros, ele nos deixou aqui esperando. Existe um processo administrativo 164-2012, que está deferido, onde através de diversos vícios administrativos praticados desde 2002, foi sanado pela assessoria jurídica, temos um parecer da PGE, e infelizmente o Corpo de Bombeiros, ele não quer nos dar a palavra. Márcio Garcia, assessor especial do governo, falou sobre o trabalho em conjunto dos poderes legislativo e executivo para solucionar os impasses sobre os concursos públicos no Estado. Nessa legislatura houve uma parceria muito boa, muito forte da Casa Legislativa com o governo do Estado, no sentido de dar provimento ao maior número de chamadas dos concursados, principalmente na área de segurança pública. E para isso a gente conta aqui, dentro da LERJ, com a comissão de servidores, para que possamos aproveitar o maior número de policiais, de agentes de segurança. E nesse esteio a gente tem feito aqui a convite, eu tenho vindo a convite do deputado Rodrigo Amorim, presidente da comissão, no intuito de ajudar, dentro desse processo, a ter um desfecho nesses concursos em andamento nas forças de segurança. Legenda Adriana Zanotto